Música 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 Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Ai, destino, vamos! Chora! Não! Quer paixão? Vamos cortar tudo! Izzz O Izzz P.S.G! Esse sim? Não, eu faço! Vamos fazer uma cima! É! P.S.G! 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 O que é isso? GND! GND! Tati, Tati! Tati, Tati! Tati, Tati! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bate, bate! O que é isso? 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 Ninguém na área mano! Foda! Boa! Oooooooooooool! Corre! Tem que poder fazer todo o caralho! Lá porra! Caralho! Caralho! Paaaaaaai! Olha o toque! Olha o gol de Cavadinha! Olha o gol! Olha o gol! Goooooooooooool! Gabriel! Gil! É o nome dele! Colocou no pé do Gichinho! Ele na diva do gol! Gol! Ele vai pedir música no Fantástico, Caio! Bora Gichinho, bora! Agora o Gichinho vai ficar louco, Caio!